As eleições, mas fazendo aqui também um vínculo com a violência, com a segurança pública, vídeo mostra momento em que candidata, vereadora e irmã são sequestradas antes de serem mortas no estado do Mato Grosso, a imagem que você acompanha agora na sua tela. Imagens de câmaras de segurança mostram os momentos anteriores à morte das irmãs Rayane Alves Porto, de 25 anos, candidata a vereadora de Porto Espiridião, a 358 quilômetros de Cuiabá e Riciele Alves Porto, de 28 anos, neste sábado. Nas imagens é possível ver as irmãs, o irmão das vítimas e o namorado de Riciele sendo levados ao cativeiro pelos criminosos, onde foram torturados por cerca de três horas, segundo o delegado responsável pelo caso, Igor Rafael, da Regional de Cárceres. O crime aconteceu, segundo o delegado, porque as vítimas teriam tirado uma foto no Rio Jauru, simbolizando um número associado a uma facção rival. Durante as agressões, os suspeitos exigiram dinheiro das vítimas para não matá-los. Então está aí um episódio realmente lamentável da nossa segurança pública aqui no Brasil. Os candidatos não podem nem fazer campanha, aí fazem qualquer símbolo, é confundido com uma facção rival e acabam aí perdendo a vida. Ou seja, a nossa sociedade, de fato, caminha aí para uma autodestruição e, enfim, para uma situação muito lamentável, que deixa a gente muito pessimista, infelizmente, sobre os rumos da nossa sociedade, sobre os rumos aqui do nosso país. E agora a gente volta a falar, então, sobre eleições, entrevista exclusiva.